Olá, me chamo Caio Teixeira, tenho como orientador o professor Ricardo Diniz Guerre Silva e como co-orientador o médico veterinário Hernani Ramos, com o título do trabalho Extrapolações Biométricas como Estratégia Ecológica ao encaridatoria pontopórea do La Inglaterra. Primeiro, precisa-se entender que ela é pertencente à sub-órgula do Tonsete, família Pontoporide, ela habita em áreas costeiras do Oceano Atlântico Oeste e são endêmicas dessa região. Segundo a Cienes se encontram vulneráveis e segundo o governo brasileiro, é o pequeno cetáceo de maior risco de extinção dentro do território nacional. Entre as suas principais ameaças, as atividades antrópicas, como poluição do ambiente marinho, seja quimicamente ou sonora, e bycate ou captura acidental, que é quando durante o arrasto na pesca de outras espécies, acabam se capturando acidentalmente a tunia. Dentro da necrópsia encontra-se o principal local para a descoberta da causa-mortes daquele animal, que posteriormente pode levar a estabelecimento de políticas públicas. E dentro da necrópsia, as medidas biométricas, como o comprimento total, que é o principal, promovem o conhecimento sobre as relações intra e intraspecíficas entre essa espécie e o estudo sobre a sistemática dos nomínferos marinhos, ou formas de alimentação, ou os habitats. Os objetivos desse trabalho são criar fórmulas de regressão, identificação e registro gráfico da distribuição etária espacial dos encalhes, e correlacionar medidas biométricas alternativas com o comprimento total, criando fórmulas de extrapolação. Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética da Escola de Medicina Veterinária da Ufiba. Foram capturados esses animais encalhados e mortos pelo programa de monitoramento de praias no Espírito Santo, em parceria com o Instituto Balejo Bart, que não cedeu os dados. Ao todo foram utilizados 51 animais, e a região e a localização foi no estado do Espírito Santo, que é conhecido como Área de Manejo 1A da Franciscana. As medidas que foram utilizadas são 10 ao todo, sendo a principal e a comparável extremidade da maxila até reentrância caudal, que é o comprimento total, e sendo as 9 outras correlacionadas com o comprimento total. Os dados foram analisados pelo PESCH, que é um programa estatístico, que é um programa de mapeamento no Excel, onde foi feito o tabelamento dos dados. Foi a análise de regressão ajustada a um modelo linear. Resultados de discussão, em primeiro momento, precisa-se entender que muitos dos animais que acabam encalhando, eles chegam à praia com a parte da genitália destruída, sejam por animais necrófagos ou por fricção com interações do ambiente. Então foi separado em grupos de macho, fêmeas e indeterminado. As médias foram encontradas maiores para os machos do que as fêmeas, sendo discrepante com a literatura, porém explicado pelo número de machos superior ao de fêmeas, mas foi encontrado que a variação das fêmeas de tamanho era maior nas fêmeas do que nos machos, assim concordando com o que está prescrito na literatura. O gráfico que mais chama a atenção é a diferença da reta entre o comprimento total até a fenda genital, pois a do macho e a da fêmea estão em locais diferentes morfologicamente, então por conta disso se tem a não sobreposição dessas linhas em detrimento das outras. Bom, nos resultados de discussão, o fator de correlação encontrado foi bastante alto, chegando até 0,98% ou 98%, com algum erro estimado baixo em comparação com o ganho da pesquisa, apresentando as fórmulas de regressão que podem ser aplicadas a campo pelos veterinários e por toda a equipe que trabalha com a necrópsia desses animais. Se tem como conclusão que esse estudo resultou na criação de fórmulas de extrapolação que podem ser empregadas para a estimativa do comprimento total, além disso gerou também uma distribuição etária por sexo e geográfica dos encários. Gostaria de agradecer à Proventoria de Pesquisa e Pós-Graduação e também ao Instituto Balenjo Bart, na pessoa de Hernani Ramos e Adriana Cluizo, por todo o apoio e empenho. Muito obrigado.